A continuação das curiosidades do livro de Azar, lembrando a observação que esses shorts que eu estou fazendo, essa sequência de vidros curtos, não tem teor algum de doutrinação, de ensinamento, nada disso, são apenas curiosidades desse livro aqui, o livro de Azar, com a Torá, então só estou colocando eles, entendeu? Então vamos lá, por que Rubens perdeu para o genitor? Em Bereshit, Gênesis 35, 22, diz que Rubens deitou com Bilar, a concubina de Jacob, e em 49, quando Jacob, Jacob, ele dá a classificação dos filhos e as bênçãos, ele classifica Rubens como impetuoso com mágoa, aqui, 36 de Azar, 13 e 14, diz, E foi depois da morte de Raquel que Jacob armou sua tenda na tenda de sua serva, Bilar, e Rubens ficou com ciúmes disso, por sua mãe Lia, e se encheu de ira, e tomada de ira, entrou na tenda de Bilar, e de lá tirou a cama de seu pai, então tem essa pequena diferença, que na Torá, aqui em Gênesis, diz que ele deitou com Bilar, e aqui diz que ele tirou a cama,